Nós vamos cantar uma canção muito especial, ela é inédita, e no livro de João 14, 13, a palavra de Deus diz assim, tudo o que pedir diz em meu nome, eu farei para que o pai seja glorificado no filho, e um pouco mais a frente ele repete de novo, ele diz, se pedir diz alguma coisa em meu nome, eu farei, tudo o que pedir, peça em nome do Senhor Jesus, amém? Eu te convido então essa noite a pedir juntamente comigo, para que o Espírito Santo de Deus nos dê poder para expulsar todo o mal que venha sobre nós, todo o mal que venha sobre a tua casa, todo o mal que venha para dominar a tua mente, eu te convido a cantar essa canção comigo. Dá-me poder, Senhor, pra tanger todo o mal que vem pra destruir a minha vida Dá-me poder, Senhor, pra tanger todo o mal que vem pra dominar a minha mente. Dá-me poder, Senhor, pra tanger todo o mal que vem pra destruir a minha vida. Dá-me poder, Senhor, pra tanger todo o mal que vem pra dominar a minha mente. Dá-me poder, Senhor, pra tanger todo o mal que vem pra dominar a minha vida. Dá-me poder, Senhor, pra tanger todo o mal que vem pra dominar a minha mente. Dá-me poder, Senhor, pra tanger todo o mal que vem pra dominar a minha vida. Dá-me poder, Senhor, pra tanger todo o mal que vem pra dominar a minha vida. Dá-me poder, Senhor, pra tanger todo o mal que vem pra dominar a minha vida. Pra tanger todo o mal que vem pra tanger todo o mal que vem pra tanger todo o mal. Perdimento, Senhor, pra tanger todo o mal que vem pra guiar o mal que vem pra dominar a minha vida. Purifica, Senhor, minha casa, purifica, Senhor, minha vida Purifica, Senhor, o meu coração, purifica Purifica, Senhor, minha casa, purifica, Senhor, minha vida Purifica, Senhor, o meu coração, purifica Dá-me poder, Senhor, dá-me poder, Senhor, pra atanger o mal Dá-me poder, Senhor, dá-me poder, Senhor, pra atanger o mal Dá-me poder, Senhor, dá-me poder, Senhor, pra atanger o mal Dá-me poder, Senhor, dá-me poder, Senhor, pra atanger o mal Dá-me poder, Senhor, dá-me poder, Senhor, pra atanger o mal Dá-me poder, Senhor, dá-me poder, Senhor, pra atanger o mal Pra atanger o mal Pra atanger o mal Pra atanger o mal Aleluia Que o Senhor Deus possa nos dar essa força, né Essa autoridade Pra atanger Tanger, pra quem não conhece, no Maranhão, tanger é tanger jumento Tanja aquela galinha do terreiro, menino Mais ou menos assim, né Deus deu o poder pra nós Pra expulsar todo o mal que vem sobre a nossa vida Você tem autoridade pra dizer Assim como Cristo fez Ele disse assim, olha, tudo que eu fiz Vocês farão muito mais Se vocês querem